Eu vou mandar um vídeo para o YouTube do YouTube. Oi gente, meu nome é Sofia, no canal Sofia. Tá tudo bem? Gente, agora eu vou chamar meu canal de... Tô pensando em um nome para o meu canal. Ah, eu acho que vai ser Mundo de Unicórnio. Então procura aí meu canal. Tchau, tchau. Vou postar vídeo novo todo dia, hein? Tchau. Sculpa, gente. Queiroz a ramada tudo bem. Ai.